O caso Mehdi, da criança inglesa que desapareceu no Algarve há cerca de 13 anos, teve nas últimas semanas novos desenvolvimentos, ou melhor, novas notícias do alegado envolvimento de um cidadão alemão. Gonçalo Amaral, antigo inspetor e coordenador da Polícia Judiciária em Portimão, investigou o caso e é natural de Torredeita, freguesia do Conselho de Viseu. No Jornal do Centro, analisa os dados revelados nas últimas semanas pelas polícias de Inglaterra e Alemanha. Sr. Doutor, porquê é que 13 anos depois ainda se continua a investigar este caso? Bom, antes de mais, eu quero agradecer ao Jornal do Centro esta oportunidade de um regresso a casa, digamos assim, às minhas origens, e dizer-lhes com muita sinceridade, nos últimos dias, desde que começaram estas notícias deste novo suspeito, ou o tal quase suspeito perfeito, que fui alvo de muitas tentativas de contatos de jornais de todo o mundo, da Alemanha, do Reino Unido, de Portugal, de televisões, e é numa primeira fase, se não de entrevistas, numa segunda fase, se der uma entrevista, é para um jornal da minha terra, para um jornal regional, um tributo à região onde nasci, e para demonstrar que a imprensa regional tem tanto valor e tanto poder em termos de informação como os grandes órgãos mundiais que transmitem essas notícias. fui no domingo passado à TVI, aconselho colegas meus que trabalharam na investigação, e estão reformados como eu, que entenderam que deveríamos dividir a informação que temos disponibilizado em duas situações distintas, uma parte da informação já foi divulgada, e eu espero divulgar a outra parte da informação. Vamos a isso. E muito obrigado por... Por a nossa parte também. Por terem permitido estar aqui a falar na minha terra. Muito bem. Quanto à questão do pedófilo. Não, como é que, três anos depois, como é que, porquê que surgem estas coisas? As pessoas, é uma questão que o cidadão comum se questiona. Nós vamos tentar situar os factos. Como disse, na abertura há uma criança que desaparece, há 13 anos de um alimento turístico do Algarve. Falta aí dizer, e isso eu posso dizer, porque tive na investigação, e são factos que estão no processo, que não era só esta criança, mas os irmãos dela e os filhos dos outros amigos de férias daquele casal, portanto, eram quatro famílias, e várias crianças. A mais velha era a que desapareceu, a Madeleine, todas as noites, durante quase uma semana, dentro do período da hora de jantar, e que se prolongava altas horas da noite, tiveram-se sempre sozinhas, tiveram-se sempre abandonadas, tiveram-se sempre em risco. E, digamos, tiveram-se em risco, porque alguém não as soube proteger, e uma delas desapareceu. Se não existisse o risco, não tinha desaparecido ninguém, ali desapareceu uma. Desapareceu esta, poderia ter desaparecido outra, poderia ter desaparecido mais. Desapareceu esta criança. No momento a seguir a esse desaparecimento, todo aquele grupo tentou demonstrar à polícia, demonstrar para o processo, de que, ao contrário do que se poderia supor, eles não estavam em insegurança, que eles tinham um esquema de vigilância, e que assim era assegurada a vigilância dos miúdos, apresentaram documentos, fizeram nessa noite dois esquemas de vigilância, diziam que saiam do local de jantar, depois das oito e meia, quando aquilo começou, e ainda um ver os filhos dos outros, apresentaram logo dois esquemas desses que são contraditórios. A preocupação deles era demonstrar que não tinha de negligência. A questão nem é tanto da negligência, a questão é mesmo da segurança. Eu não estou aqui a falar em termos de tipo de crime que possam ter cometido, portanto eu não falo é de negligência, eu falo apenas isso só em factos, e há alguém que pôs, superiormente, que os analise, se aquilo é de negligência, se não é, se é do eventual tipo de crime, é que é, se é que há crime, se é que não há. O facto é que aquelas crianças foram abandonadas, todas aquelas crianças. Há um que até diz que disseram num primeiro andar, a maior parte estavam no resto de chão, mas havia um apartamento que era num primeiro andar que disse que estava mais à vontade, porque tinha uns ok-tokos daqueles dos quartos bebés, quando está em casa, e tem o bebê num quarto, e deixa lá esse meio, esse transmissor, e que ouvia. Posso lhe garantir que aquilo não funcionava no local, nem à distância. Então eles estavam todos combinados? Eles combinaram a seguir. Quando se dá o desaparecimento, o desaparecimento não é logo comunicado às autoridades. Leva algum tempo, e nesse algum tempo terá ocorrido essa tal combinação, esse tal plano, para dar a entender que as crianças estavam em segurança. Mas são horas, não é? E depois? São horas? Desculpe. São horas, quer dizer, o tempo de comunicação, não é? O tempo de comunicação que costuma ser mais rápido. Ali levou meia hora, quarenta minutos, em princípio, para ser comunicado à Guarda Nacional Republicana. O que na sua perspetiva é muito tempo? É muito tempo. É muito tempo e no local daqueles, imagino que a criança possa ter saído sozinha de casa. Como é que vamos procurá-la? Uma criança daquela idade consegue, em pouco tempo, percorre 800, 1000 metros, uma coisa muito rápida. E, portanto, quanto mais tempo passasse mais longe, ela poderia estar. E, dentro desta questão também da segurança, de querer passar a imagem, a mensagem e querer dizer, ainda hoje, dizem que os filhos estavam em segurança, foi, e isso também está no processo, foi simulada uma situação de rapto. A questão era como é que alguém poderia ter acedido àquele apartamento onde não há sinais de arrombamento, de nada, impressões de estais estranhas às pessoas da casa, não há marcas de luvas, como é que era possível alguém ter ali entrado? O que nós conseguimos apurar é que, ao contrário, porque aqui depois há muitas mentiras pelo meio, depois há depoimentos que não batem certo, efetuaram um esquema de segurança, de vigilância, da dita de vigilância, mas depois nas declarações vão-se contradizendo sobre aquilo que diziam. Por exemplo, diziam que neste apartamento em contrato entravam... Simulação de rapto, não é? Exatamente. Também nota aqui. Simulação porque? Porque não é rapto é isso. Porque não é. Eu explico-lhe. Estamos no acesso à casa. Como é que alguém, um pseudoraptor, teria ali entrado? Só havia uma forma, duas formas de entrar. Uma, com chave falsa que nós fomos atrás dessa pista, digamos assim, dessa hipótese e não se confirma. E a outra era o terem entrado por uma porta que tivesse aberta, nomeadamente uma portada. Aquele apartamento era um apartamento do resto de chão, que tem uma porta principal em madeira, digamos, no sentido onde eles estavam para a frente do edifício e para as traseiras tinham uma portada de correr que dava para um pequeno jardim e depois mais abaixo era a zona do restaurante onde estavam a jantar, depois da piscina, não sei quanto. Portanto, quando saíam da área do restaurante onde jantavam para ir a casa, não percorriam mais 100 metros para entrar pela porta principal, mas entravam pela portada. Portanto, aí existia um raptor que tivesse lá entrado para não deixar marcas, era por ali que teria que ter entrado. o saído poderia ter saído pela porta da frente que a porta também não estava fechada à chave, trancada à chave. E para, e dentro daquela linha de que é necessário dar a entender que as crianças estavam em segurança, inventa-se, porque inventou-se que uma janela foi encontrada aberta ou encontrada fechada e é uma grande confusão. Se ler as declarações destas pessoas, uns dizem que não sabem se estava aberta, outros dizem que não sabem se estava fechada, outros dizem que estava aberta, e por aí fora. Mas há uma coisa que a mãe da criança confirma, que diz, afirma em declarações que no tempo em que tiveram naquele apartamento aquela janela mantém-se sempre fechada com os torres fechados e nunca mexeu na janela. O que se pergunta é porque naquela noite a única impressão digital que aparece na janela, a abrir a janela no sentido de abrir é uma impressão digital da mãe da menina que desapareceu. Não é de nenhum raptor. Essas questões foram sempre as dúvidas com que o soltou ficou. Isto não são dúvidas, são certezas. Não, mas é que estamos a dúvida que sim, são certezas. Nós temos a certeza que por ali não passou ninguém. Se vier alguém dizer que entraram pela janela e saíram pela janela é mentira. Completamente mentira. A única hipótese nenhuma de que entrar naquele apartamento era pela porta principal ou pela portada das traseiras que era o acesso normal que era efetuado por aquelas pessoas que não iam lá com o principal motivo de ver os filhos. Iam lá para ir à casa de banho para fazer as suas necessidades. Isso está em declarações prestadas logo iniciais e aí começam depois as contradições. Se se diz uma coisa, mas depois a seguir já se diz outra. Porque a casa de banho ou do espaço do Resorpe onde estavam a jantar, a jantar aquele restaurante, a também jantar piscina e tinha uma casa de banho que era quase uma dessas que eu imagino uma casa de banho quase pública com poucas condições de higiene. E quando passavam pela recessão para ir aos apartamentos não diziam que iam à casa de banho, diziam que iam ver os filhos. Mas a questão é que se olhar para as declarações destas pessoas, de todas elas, principalmente aqui onde aconteceu o desaparecimento, o que dizem é eu já estava quase a sair quando senti uma araja. Estava a sair de onde? Porquê? Sentiu um vento a passar e então fui ver e a janela estava toda aberta do quarto e a miúda não estava. Ou então as declarações do pai que também diz que mais ou menos nesse sentido que estava a sair que ia lá para urinar e que depois espetou e viu que olhou que sentiu-se tão feliz que tinha uma filha era um homem com muita sorte tinha uma filha muito feliz muito linda algo deste tipo que até os profilers do Reino Unido disseram que é exagerado portanto que algo que não estava certo talvez não tivesse olhado para a filha e que aquilo é algo que quer convencer que sim mas é um exagero daquilo que diz. Assusta de todas essas certezas depois a certeza que falta é onde é que está a miúda, não é? A questão do onde está a miúda é outra questão que é uma questão importante. O que é que lhe aconteceu? O que é que lhe aconteceu? O que aconteceu para nós é que a Madeleine McCann morreu naquele apartamento em que circunstâncias não sabemos. Não acusamos ninguém nem a polícia judiciária acusa ninguém de homicídio ao contrário de se diz aí Mas está convencido que era que morreu naquele quarto? Não temos dúvidas nenhumas de conto disso naquele quarto não digo dentro do quarto morreu naquele apartamento porque ali é que foi detectada a dor a cadáver e também vestígios de sangue tudo o que foi remetido para o laboratório em inglês mas isso é outra parte da história que podemos lá chegar mas o que aconteceu repare com o desenvolvimento da investigação e nós não soubemos tudo no mesmo dia por exemplo não soubemos tudo no mesmo dia não soubemos logo no primeiro dia que os irmãos de Madeleine McCann tinham ficado que ficaram para trás não foram não foram levados digamos assim que tiveram sempre a dormir profundamente e também não soubemos naquele dia só muitos meses depois já não estavam na investigação de que nessa noite para o local para onde foram onde a mãe depois ficou aleijada nessa noite que era um apartamento de outros amigos que também estavam lá de férias que passou a noite toda a tentar verificar se os filhos respiravam portanto havia ali um risco havia ali um perigo e o que nós perguntamos é qual porque é que a mãe de Madeleine McCann passou a noite a verificar se os gêmeos se os outros filhos que ficaram que não foram levados digamos assim ou que não desapareceram que é um facto porque é que teve tanta preocupação naquela noite em acompanhar o dormir e a respiração dos filhos que risca é que ali existia e depois porque é que nunca contou isso à polícia porque é que não contou à polícia a polícia que teve medo que teve medo de qualquer coisa e que teve a vigiar os filhos durante a noite em termos da respiração já tem uma explicação para isso? Existem explicações a principal explicação chama-se um medicamento que é o Calpol apuramos que o Calpol existia naquele apartamento existia como um dos remédios medicamentos que a família trouxe do Reino Unido para qualquer emergência e também apuramos que o Calpol foi a primeira vez que o fui falar então que o Calpol é muito utilizado no Reino Unido porque terá alguns efeitos sedativos para pôr os miúdos a dormir profundamente os filhos a dormir profundamente e e que isso poderá ter acontecido aliás o pai o avô das crianças chegar a dizer num canal indireto num canal de televisão inglês de que davam era-lhes administrado tanto à Madeleine como aos irmãos gêmeos esse medicamento para dormirem e para dormirem profundamente a questão é que há aqui uma questão que como eu sou médicos podia haver aqui depois a questão também pois isso é uma das questões é que tem que tentar perceber isto relativamente ao Calpol a senhora foi questionada a mãe da criança relativamente ao Calpol ela disse que é apenas um paracetamol e que só lhe dava esse medicamento para problemas de estômago a ela ou outros no caso de mas o facto é que aqueles gêmeos estiveram dormiram profundamente dormiam profundamente quando quando a GNR os cães da GNR toda a gente entrou naquele apartamento e não acordaram saíram dali mesmo com a luz acesa saíram dali a dormir profundamente durante aquela noite a mãe vigiou-os e controlou a respiração e continuaram a dormir profundamente e por isso na altura fez análise sobre se as crianças tinham a questão é que nós quando nós tentamos fazer as análises repara uma investigação nós não chegamos ali ao cenário à cena do crime e aqui há um crime que é o desaparecimento em princípio seja o que for seja rapto seja uma morte acidental seja até a criança ter saído sozinha e depois poder ter sido raptada ou ter sido atropelada tenha sido um rapto motivado pela adoção tenha sido um rapto com qualquer desses cenários tudo isso é crime aquilo é um cenário de um crime portanto e quando lá chega não sabe logo não sabemos tudo a investigação vai começando essa do zero praticamente essa questão do calopolo chegou a ser uma vez analisada depois mais tarde ou mais cedo ou não? Mais tarde tentou-se tentou-se quando não chegaram a nenhuma conclusão quando chegaram as declarações do avô das crianças e aí é que o alerta foi total e é nessa altura quase três meses depois do desaparecimento que mais de três meses depois que a mãe de Madeleine vem dizer vem contar a oficial de ligação da Polícia Portuguesa à Família conta-lhe a ele de que tinha estado a ver um filme ou sobre de um artigo ou de uma história qualquer em que um raptor tinha cedado as crianças ou a criança que levou e portanto gostava que fizessem o teste aos gêmeos para ver se de facto tinham sido cedados a questão é que ela é médica e sabe tão bem como nós que ao fim dos meses com aquele tempo decorrido não havia hipótese nenhuma de fazer qualquer tipo de teste quando o convencimento o soltou depois das conversas que teve com este casal e com as outras pessoas que estiveram com eles porque é que eles perante essa situação de ter havido ali um acidente que levou à morte da menina porque é que eles tiveram essa atitude de esconderem e porquê porque o que seria normal foi um acidente isso era o que seria normal mas temos que pensar estamos a falar de classe média alta do Reino Unido de médicos de pessoas que sabem administrar medicamentos que sabem de alguma forma ou que têm um especial dever de garante não apenas como pais mas um especial dever de garante pela profissão que têm de garantir que não há certeza E estes leis punham em causa a carreira deles era isso? Completamente não é com isso um argumento para dizer que eles fizeram A, B ou C mas isso é uma questão que foi levantada isso de facto foi uma questão que foi levantada Agora estas questões que aqui andam que eu lhe falei portanto o abandono das crianças a simulação do rapto a questão até dos medicamentos porque é que eles estavam a dormir profundamente os gêmeos e será que a criança Madeleine quando saiu nós apontamos para a morte até porque apareceu sangue sangue depois não foi conclusivo no exame realizado no Reino Unido mas pode vir um dia a ser reexaminado se existir material romântico suficiente para Porque esse sangue não foi analisado em Portugal? Não na altura foi enviado para o Reino Unido foi assim decidido não tínhamos capacidade para fazer essas exames é uma técnica que se chamava low-cop number e penso que na altura não tínhamos em Portugal tem a ideia passaram-se 13 anos que não tinha e tentou-se a direcção da polícia tentou a polícia quem estava à frente da investigação tentou-se comprometer as autoridades britânicas nos resultados que viessem a ocorrer e se quiser falamos já nesse relatório portanto o relatório começam por dizer que há uma fase começam por dizer que os resultados por exemplo na bagageira do carro que também foi o local marcado como odor de cadáver e como sangue que é de um descendente de Jerry McCann mas depois quando vem o resultado final nós olhamos para aquilo e comparamos com os relatórios efetuados pelo Instituto de Medicina Legal em Portugal e comparamos com aquele exame e o que nós regalça logo é que o nosso é um relatório técnico do exame diz o que é que foi apurado isto 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 corresponde por aí fora e não tem comentários não há ali opiniões e se ler os relatórios do FSS o tal laboratório britânico não tem isso e o que tem é que não é bem um relatório de exame um relatório técnico porque tem relatos opiniões aquilo é quase um relato das opiniões do técnico que teve a analisar que ele chegava a dizer na minha opinião isto devem ter sido três três pessoas que construíram este ADN de Madeleine McCann portanto não pode ser mas foram três pessoas que construíram o ADN na minha opinião não se pode aqui concluir que não se pode concluir mais não se pode concluir que é a criança que os pais estavam envolvidos em então envolver as autoridades inglesas no processo só se viu para baralhar não o laboratório o laboratório é que se viu para baralhar porque as autoridades inglesas houve uma grande cooperação ainda hoje há uma grande cooperação com as autoridades britânicas eu recordo-lhe que os cães que foram enviados para Portugal em agosto e que são cães especializados em detectar em marcar odores a cadáver e marcar sangue foram por sugestão das autoridades britânicas eram as autoridades britânicas que estavam a pensar numa morte aliás estavam a pensar num homicídio não atribuindo as culpas a ninguém uma morte num homicídio coisa que nunca a polícia judiciária falou em homicídio e portanto essa cooperação em que os ingleses dizem que a investigação da polícia judiciária é uma farsa não é? não quem fala em fantasia e fábula é o advogado do casal o antigo advogado nem vale a pena dizer o nome que diz que que o livro é uma teoria o meu livro é verdade a mentira onde eu relato esses quatro meses e repare são quatro meses de uma investigação com conclusões conclusões essas que são sempre provisórias nessa fase isso até é baseado no relatório intercalar um relatório intercalar de um processo de guim nunca é o relatório final portanto não há o fim e são conclusões provisórias onde se diz tem que seguir um determinado caminho tem-se realizar determinadas diligências para solidificar as suspeitas que existem aos indícios que existem e transformá-los de outra forma ou até chegar a uma acusação ou então voltar atrás e elevar essas pessoas mas esse trabalho tem que ser feito não se pode deixar portanto 13 anos depois faz sentido continuar a investigar 13 anos depois a investigação está no mesmo ponto e faz completamente sentido mas faz sentido o quê? pegar na investigação onde ficou essa a investigação onde ficou nessa altura e terminá-la com aquilo que falta fazer porque é que isto não foi feito? porque não há interesse em realizá-la eu vou demonstrar vou só demonstrar uma pessoa que não há interesse isso é o que gostaria de saber porque é que não há interesse? repara há há dois momentos que são importantes nesta na narrativa do desaparecimento um é um problema de testemunho de uma senhora que se chama Jane Tanner que é amiga do casal e que estava de férias com eles e que também deixava os filhos sozinhos naquela noite 3 de maio essa senhora teve que com o esposo teve que se revezarem para tomarem conta de uma das filhas que estava mal disposta a vomitar e esse problema e diz essa senhora faz um testemunho é primeiro a dizer que um homem com uma criança ao colo a sair daquela zona e diz que o vê em determinadas circunstâncias e que ele ia vestir de determinada forma aquilo que nós concluímos na investigação é que a senhora mente mente porque não tinha hipótese de ver a partir dali de onde ela diz de ver e não ser vista porque estava o pai de Madeleine no passeio quando ia falar com outra pessoa e portanto nem conseguia passar para passar por eles quanto mais sem ser vista e quanto mais ver a outra pessoa descer e não acedia ao apartamento como diz pela parte da frente mas sim também pela parte de trás que é a parte mais próxima e só com o esquema do resort que era fácil de explicar então a senhora mente conta isso até a mente conta a forma como é que ele leva a trança ao cão depois temos aqui este testemunho de Jean Tanner e que diz que o raptor ou a pessoa que transporta a trança desce a rua em direção à casa de Roberto Morato para aquele lado pois é uma casa que vimos a saber que é de Roberto Morato e ela até o identifica como sendo o tal raptor e que leva a trança nos braços como se fosse de caída normalmente um pai que é um homem para levar uma trança leva-se ao hombro e não assim nos braços que até faz mais peso e mais desconforto para a trança para dormir não se esqueça onde é que fomos aqui Jean de Tana diz isto no primeiro dia no dia quando é logo na noite de 3 para 4 de maio diz à polícia judiciária e aos elementos da GNR e diz e diz-lhe outra vez nas declarações à polícia quando foi ouvida formalmente nós avançamos na investigação e andamos à procura então do tal homem quem era o homem transportava baseados naquele depoimento chegamos a Roberto Murat fazemos toda a investigação relativamente ao Roberto Murat e logo nos vamos apercebendo de que Roberto Murat não era a pessoa que transportava não era e no meio dessa investigação de Roberto Murat é que surge um depoimento que é intocável ou é intocável melhor é incontornável não podem nenhuma investigação avançar seja para que lado for sem ter em conta o depoimento que eu lhe vou contar do que é que se passou portanto há por volta das 10 da noite do outro lado da aldeia da luz já que numa zona quando se pode aceder à praia mas não à praia digamos ao orial mas perto da praia perto do rochedos perto de outras coisas que ali existem mas perto da água há uma família irlandesa composta por um casal com o filho que também leva a mulher com uma irmã já adolescente e com outras crianças também quase a idade da Madeleine mas que todos não ficou nenhum deles em casa os irlandeses lá nisso talvez seja uma questão cultural quando saem desculpe lá os termos pós-copos não deixam os filhos sozinhos em casa pelo menos isso não tem acontecido no Algarve levam-nos sempre com eles mesmo vão no carrinho vão para esses filhos não ficam em casa sozinhos e foram jantar todos a um restaurante que se chama o Dolphin e saem do jantar por volta das 9h30 9h e qualquer coisa e depois ainda vão a um bar aí não há o pagamento foi em dinheiro não há forma de apurar quanto tempo lá tiveram para sabermos a hora diz que beberam algumas bebidas e depois quando regressam para o hotel onde estavam que usam-se como um homem que leva uma criança ao colo que parece que vai profundamente adormecida que vai com a cabeça aqui no ombro estendida com os pés descalços com um pijama claro uma cor clara que o homem teria umas calças beijas ou claras com cerca de 1m70 e pouco de altura com 35 40 45 anos e que não é Roberto Morado e que depois já está convencido que é o pai de nós não estamos convencidos com o pai deixa-me acabar mais tarde e depois ainda mais tarde os saltos depois da investigação é essas pessoas vêm a Portugal localizam onde é que viram vão ao local são feitas reportagens fotográficas esquemas de onde é que aquilo aconteceu são ouvidos em declarações e dizem uma coisa nós não conseguimos reconhecê-lo nem fotograficamente nem pessoalmente porque ele levava a cara desviada para o lado e também a criança não nos deixava ver nem viram a criança viram que era loiro portanto depois das imagens da Madeleine pode ser Madeleine mas não conseguem reconhecer a pessoa portanto não conseguem fazer um retrato com o Robô mas que essa pessoa tinha um andar apressado e que não parecia turista estava queimado o sol não parecia é isso que seria por causa da forma de vestir estar de calças não estava tão à vontade como se fosse turista passado uns tempos já depois do casal sair daqui e que o cabelo é claro um castanho claro curto e é importante este pormenor do cabelo curto e já vamos pode ser que já mais à frente vejamos porque é tão importante o pormenor do cabelo curto e que mais tarde quando o casal Macan regressa ao Reino Unido e quando descem do avião para a pista e caminham na pista as pessoas estão a ver essa reportagem e há um deles que diz foi esta pessoa que eu vi naquela noite não porque era o Jerry McCann mas pela sua forma de andar e uma forma atabalhoada como estão eles de levar a pegança ao colo portanto o reconhecimento que é feito não é não há um reconhecimento que possa ter valor em termos jurídicos mas eles dizem que por essas características por aquilo que eu vi acerca de 90% ao pai e o experimento devia ter sido valorizado mais do que o que foi é isso e estava para ser valorizado quando saí da investigação ao caso 2 de outubro de 2007 no dia do meu aniversário por acaso eles estavam para vir a Portugal para reforçarmos a investigação para tentarmos perceber então porque depois não se podia estar a mostrar fotografias de 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 o que é que aquilo tinha acontecido e com eles tentar saber a hora certa é que aquilo tinha acontecido portanto era necessário ouvi-los novamente em Portugal e não vieram nunca vieram a Portugal para prestar depoimento e nunca prestaram qualquer outro tipo de depoimento o que é estranho portanto agora vejamos este avistamento que nos é relatado meses há meses depois da investigação iniciar-se e aquele do primeiro dia e se ler aconselho a ler a destruição que é feita da pessoa que transporta a criança pelos irlandeses e que é feita por a senhora Jean Tenner repara imediatamente que é a mesma pessoa quem ela vê é a mesma pessoa que é vista por só muda aqui uma questão que é a questão do cabelo enquanto eles dizem que o cabelo é castanho ela diz que o cabelo é escuro mas também é curto mas depoimento dessa senhora inicialmente não tinha grande valor porque no citão estava não via não podia ver exatamente agora aí é gostar o que se terá passado e isso aí a Scott Neard soube fazer as coisas porque aquele depoimento é compreendedor quem Jean Tenner vê ela conhece ela conhece mas a pessoa não o viu às nove e um quarto porque aqui aparece este lado aparece às vinte e duas por aí seja vinte e duas e cinco seja vinte e uma e cinquenta e cinco aparece a esta hora e não às vinte e uma e quinze ninguém anda a passear uma criança dita raptada mais de meia hora pela aldeia da luz portanto e daqui até aqui são cinco minutos esta senhora penso que era a única pessoa que fumava naquele grupo e que naquela noite vestia um vestido de cor púrpura e há o testemunho da pessoa que esteve a falar com o senhor geral McCann à porta da vivenda que diz eu vi quando ia para casa uma senhora vestida de púrpura que estava a fumar à porta do apartamento portanto não temos dúvidas de que efetivamente a senhora Jean Turner viu que viu uma pessoa com uma criança ao colo mas não viu a andar no sentido que disse que ia não a viu com a criança estendida nos braços e tudo isso o que faz é para afastar as suspeitas de alguém que ela está a proteger uma pessoa portanto estão todos combinados não tenha dúvidas ela está a proteger uma pessoa isso aí não temos dúvidas nenhumas quanto a isso o que é que a Scott Niar fez para afastar o depoimento de Jean Turner uma coisa muito simples quando iniciaram a investigação nós falámos muitas vezes que é necessário uma reconstituição que é necessário uma reconstituição para estabelecermos técnicos para estabelecermos sítios porque é uma grande confusão porque a pressão da imprensa era uma grande confusão na altura a pressão da imprensa no local não nos permitia realizar uma reconstituição perturbou a investigação foi isso e não tenho dúvidas nenhuma que nós não nos conseguimos deslocar por exemplo na Aldeia da Luz eu dei como exemplo ainda há dias de que nesse caminho que era percorrido pelo homem que transportava a imprensa ao colo a caminho lá da zona da praia nós tentámos questionar revistar tudo o que era habitações naquele trajeto para tentar perceber quem eram as pessoas quem lá vivia o que é que ali se passava casa a casa estávamos a fazer isso casa a casa até chegar ou não existissem mais casas naquele caminho e o facto é que ao fim da quarta ou quinta casa estávamos rodeados por jornalistas e tivemos que terminar com a investigação não se consegue trabalhar nesses pontos mas por outro lado mais tarde mas não se pode fazer a reconstituição nessa altura mas quer dizer mas passar 3 anos passado 10 ou passado 9 podia-se fazer e deve-se fazer que esse é o ponto essencial e deve-se fazer e porquê que não se faz? não se faz porque agora neste momento andamos ainda nem se provou ainda nem se conseguiu provar que existia um rapto e já se anda andou-se sempre à procura de um pedófilo primeiro prova-se que existia um rapto e em que circunstâncias é que existia um rapto e voltamos ao mesmo como é que ele entra? o Dr. Rapto não existiu nunca ou foi um modo operário? o rapto a chamada teoria do rapto é mais frágil no meio disto tudo e é mais frágil porquê? por causa dos próprios por causa dos pais da miúda e dos amigos que contam uma história fazem uma narrativa que não é real mas deixa-me acabar ainda a falar disto da Janetana portanto para nós não há dúvidas de que ela conhece a pessoa e que a pessoa que ela vê não a vê à hora que diz que viu porque ninguém anda a passear uma miúda ao colo meia hora ou 45 minutos pela aldeia da Luz e também não se encaminhava para aquele sítio que ela dizia o que é que os ingleses fazem quando reabrem quando eles entram na investigação a se cortanhar depois de muito tempo detetives e depois ainda continuaram os detetives privados pagos pelo casal para o que é que eles fazem fazem uma reconstituição não com os próprios não com os pais e não com com os amigos mas com atores e depois dizem de facto Janetana viu uma pessoa com uma criança ao colo mas essa pessoa já foi identificada tinha o pijama que ela até relata o pijama e portanto tinha ido buscar ou um pai tinha buscado uma criança ou uma treche estamos a falar de quase às 10 da noite a treche de que fala não estava aberta naquela altura àquela hora e depois é muito estranho que alguém tenha guardado durante 7 anos ou 8 anos ou o que é que foi um pijama igualzinho ao pijama de Madeleine McCann entendo e por aí retira-se o depoimento de Janetana repare retira-se o depoimento de Janetana mas aquilo que nós olhamos e qualquer pessoa por isso é que eu acho interessante como é que temos chamados jornalistas de investigação em Portugal muitos que ainda não chegaram a esta conclusão não leram as declarações dos irlandeses e as declarações de Janetana no que diz respeito à perseguição do indivíduo porque é o mesmo indivíduo e sendo o mesmo indivíduo não pode vir a se cotanear dizer que aquele indivíduo que já me tem nervio é um pai que foi buscar uma filha atrás e pronto e acabou e não se leva em linha de conta e eles retiram-na digamos assim retiram-na da investigação a única pessoa que o conhece quem transportava a triência a escotlandearda aparece para proteger-te da mesma cana é isso? eu não sei se é para proteger ou não eu sei é que isto está no processo e sei que e qualquer procurador qualquer polícia quem está neste momento da investigação olhe para isto olhe para a perseguição que é feita pelos irlandeses e para a perseguição que é feita por Jean de Tana e descubra as diferenças que são quase nenhumas portanto e ela somente e mente quanto à hora quanto à forma como a doença era transportada quanto ao o sentido onde vai o processo se calhar não chega ao fim não é? mas por isso é que é necessária a reconstituição mas porquê que não há reconstituição? porque agora entende-se que há um raptor e portanto não há reconstituição porque rapaz o que se torna aqui estranho no meio disto tudo não há reconstituição porque eles apostam nisso disse isto há poucos dias é uma questão de senso comum estamos de férias num lado qualquer temos filhos filhos desta idade e de repente há um filho que desaparece mas por que raio é que eu vou dizer que o meu filho que desapareceu foi raptado por um pedófilo? desde o primeiro minuto o rapto é rapto agora porquê que tenho que especificar que é um pedófilo? e porquê que não se pode? não se deve porque se está-se à espera que uma criança de 3 anos de idade apareça viva esqueça-se se for por um pedófilo porque não aparece viva não há nenhum caso de crianças desta idade que tenham aparecido viva e essa que é a questão todas as que apareceram viva nomeadamente do sexo feminino são crianças que estavam perto da puberdade já com 9, 10 anos por aí afora não crianças de 3 anos portanto porquê que um pai ou uma mãe insiste em que é insiste em que é um rapto até podia eu dizê-lo que foi raptada não tem nada a ver com isto a minha filha foi raptada alguém a levou daqui porque ou não tinha força para abrir a portada ou nós tínhamos a certeza tínhamos isto fechado fosse o que fosse mas foi raptada mas agora dizer foi raptada foi raptada por uma rede pedófila por isso que apareça agora o pedófilo não é isso? exatamente como o casal diz que é um pedófilo desde a primeira hora tem que aparecer um pedófilo essa que é a grande questão desta matéria mas este pedófilo e este pedófilo estava no Algarve nessa altura estava ele mais uma centena de pedófilos muitos pedófilos no Algarve portanto se ele vivia lá estava no Algarve portanto não era caso único porque é que o sr.t.o. considera que este pedófilo não é olha eu considero que não é e que é um modo expiatório porque ao longo dos anos isso tem acontecido e a investigação criminal não é uma coisa que tem assaltos que vai-se à procura de um pedófilo porque alguém disse que era um pedófilo sem justificar porque é um pedófilo e volto-lhe a dizer o mesmo primeiro prove-se ou tenha-se um grande grau de certeza demonstre-se que ali ocorreu um rapto e só se consegue demonstrar isso se o casal e os amigos falarem verdade porque senão aquele esquema de segurança que tinham falado de que foram às tantas o outro ouviu à janela o outro entrou lá dentro mas não viu nada e o próprio pai foi lá não sei quando e por aí a fora isso não permitia e não permite quais o acesso a põe em causa transforma a janela da oportunidade numa coisa muito curta portanto está-se a passar aqui muito curta está-se a dar um salto a isso está-se a dar um salto enorme um salto enorme está-se a procura de uma coisa sem provar outra entende? sem provar que por isso é que o senhor diz que este suspeito é quase perfeito? é quase perfeito eu digo que é quase perfeito porque tem um perfil de pedófilo praticou um terapia pelo que se ouve dizer abusado de uma criança também de sexo feminino há uns anos muito bem anos largos também de uma idosa violado uma senhora já adulta na própria Praia da Luz e por aí a fora se indicava a furtos mas parece que não é furtos da residência era furtos de gasolina que é uma pessoa que é apresentada muito má muito má muito má e é apresentada as formas e poderíamos ir lá não sei a forma como ela é apresentada isto estava para acontecer já no ano passado esta divulgação deste pedófilo pelas movimentações que ocorreram no Algarve em determinadas zonas e que me foram relatadas por amigos que lá vivem e por aí a fora tem lá plantações de laranjas e de outras coisas que diziam que deveria estar para aparecer aí mais um suspeito e neste caso um suspeito pedófilo e de facto assim o é e pedófilo e alemão porque as autoridades alemães estariam envolvidas qual é o interesse da polícia alemã nisto? Olha primeiro a polícia alemã pode ter aparecido porque a polícia inglesa no caso neste caso em contrato está um pouco destabilizada porque todos os anos aparece com um suspeito e afinal não é esse o suspeito portanto tinha que aparecer outra polícia já houve várias tentativas de envolver outras polícias é diferente de ter duas polícias ter neste caso a polícia britânica e a polícia portuguesa porque depois dá a ideia de haver ali um conflito entre as duas polícias assim uma terceira era para o desempate tentou-se uma vez há uns anos atrás com a polícia suíça há um caso de um indivíduo que vivia numa autocaravana na zona de Almaria no sul de Espanha que fica a muitos quilómetros do Algarve e que era suíço e quando regressa à Suíça a Perceville rapta uma criança de seis anos por aí raptou violou matou enterrou e suicidou-se a seguir lá na floresta não sei quantos logo aí tentaram envolver as autoridades suíças dizendo que isto estar-se em Almaria era a mesma coisa que estar no Algarve portanto mas ainda havia uma grande distância mas portanto o assunto por aí morreu anos antes já tinham tentado um outro pedófilo que no caso era inglês mas que veio a morrer no Reino Unido veio a morrer na Alemanha com um cândro portanto é uma questão de envolver outras polícias para criminalizar a investigação é isso? para criminalizar esta ideia do pedófilo o seu doutor não acredita nisso sobretudo por várias razões e podemos começar até pela questão a questão não é nem acreditar nem deixar de acreditar a questão não é acreditar pelas fotografias tanto do homem como da carrinha que é assim só acabar esta linha de pensamento a questão não é de acreditar ou deixar de acreditar a questão é que há muita coisa para fazer para demonstrar que há ou não há responsabilidade daqueles amigos todos daquele casal daqueles amigos no desaparecimento isto tem que ser feito e que há ou não há rapto e tudo isto serve para isto mas já se percebeu que esta linha de investigação não tem força para ser feita esta é a linha de investigação mais forte o tentar perceber o que aconteceu o tentar perceber o que a polícia portuguesa faz a inglesa mas não estão ao seguinte mas a investigação é da polícia judiciária e a polícia judiciária o processo é português e a investigação é da polícia judiciária e a polícia judiciária se tiveram fazer uma revisão do processo eu só pergunto porque é que ainda não repararam nesse pormenor que toda a gente já tinha reparado anteriormente no testemunho dos irlandeses e no testemunho da gente tanda o homem é o mesmo e porque é que ela mesmo comecem por aí por exemplo mas o doutor acredita até que o conhecimento que tem da polícia judiciária e que a polícia judiciária algum dia vai pegar na investigação de novo no ponto onde ela ficou acredito isso acredito devido a esta pressão também que agora não é devido a pressão nenhuma aliás tiveram 13 anos para o fazer e não o fizeram pronto pronto não o fizeram porque outros valores se levantaram que eu desconheço entretanto deixei a investigação desconheço o que é que ali andou agora é importante pegar onde a investigação ficou realizar a tal constituição não se pode fazer o que se fez em portugal este abandono a ser permitido que se fossem portugueses isto tinha acontecido a reconstituição as pessoas tinham sido responsabilizadas por aquele abandono e tinha ocorrido a reconstituição com toda a gente com os pais da violência que desapareceu e com os amigos e aquela sequência dessa reconstituição garante-lhe portanto mas só não foi feita nessa altura por causa do circo mediático que se montaria e tentou-se fazer mais tarde mais tarde os amigos disseram que não vinham não não que eram dados como testemunhas não vinham realizar nada e a família o procurador cá em Portugal disse então se não vem não realizamos a reconstituição quando mesmo assim poderia ter sido feita só com o casal que era arreguido só com aqueles dois arreguidos podia ser feita uma parte da reconstituição estou a perceber que há muitos interesses e muitas forças mais poderosas que a política o interesse principal numa investigação criminal é descobrir a verdade e a verdade material qualquer outro interesse político qualquer influência política isso tem que estar afastado dele porque é que houve tanto envolvimento diplomático e político neste caso já chegou a perceber isso ou não ainda não se conseguiu perceber e que quando se tenta diz-se que entramos em teorias da conspiração poderíamos ir até porque é facto é que houve olha eu vou-lhe só dar um facto diplomatas e embaixadores vou-lhe só falar num facto o facto é este falámos aqui de um medicamento um medicamento que na altura era utilizado para para além de tratar das maletas lá do estômago ou outros problemas era utilizado no Reino Unido e nas famílias vinham férias e não sei quantos aquilo faz sempre parte da mala de medicamentos que tem que ir para pôr as crianças a dormir porque tem efeitos sedativos esse medicamento era vendido na altura a podia ser vendido a partir dos dois anos consumido por crianças dois anos a partir dos dois anos depois do caso Madeleine em 2007 ainda sai ou nessa altura 2006 sai um que é o Calpol Knight que era muito mais forte para pôr as crianças a dormir em 2010 esse medicamento é retirado do mercado e depois do desaparecimento de Madeleine Marcan este medicamento não é aconselhado dar a crianças com idade inferior a seis anos e se for ver os efeitos e as consequências e as escolas de que isto pode ter este medicamento em crianças é uma coisa assustadora os medicamentos são produzidos e não sei por quem é que é produzido o medicamento mas deixa-me só dizer uma coisa que isto é a propósito do medicamento numa investigação isto estava-me a passar mas numa investigação terminal neste caso o desaparecimento de uma criança a primeira coisa que o investigador tem que saber é quem é aquela criança quem é em termos de vitimologia quem é não é só como se chama não é só a altura não é a forma de como se vestia não é de quem é a filha é quem é e esse quem é inclui se tem algum problema se tem alguma doença e por isso não sabia isso nunca soube isso nunca soube isso e para acabarmos esta parte vou lhe dizer isto a investigação está cheia de falhas não tem falhas não tem falhas há falhas quando nós não nos lembramos as coisas não pedimos as coisas entende? agora quando não respondem a falha não é nossa se calhar são outras coisas mas continua haver buracos na investigação não há falhas há coisas para investigar para completar repare-se uma da propaganda que foi feita logo no início é esta criança é uma marca que ela tem no olho nós mandámos a fotografia dessa marca do olho para a Ordem dos Médicos em Portugal e perguntámos se aquilo podia ser um colomboma da íris síndrome de colomboma da íris e a Ordem dos Médicos respondeu através da mesa penso em os oftalmogistas ou qualquer coisa que diz que pela fotografia só um exame ao vivo é que poderia com toda a certeza confirmar que era um colomboma da íris vejo pela foto assemelha-se e se é aquilo que eles estavam a ver pela fotografia o colomboma da íris esse colomboma da íris está associado a vários tipos de doenças nomeadamente a doenças cardíacas a doenças cardíacas então o que é que nós pedimos na carta ao revogatório e tínhamos já falado com os colegas ingleses e eles terão falado com os pais pedimos o histórico clínico os pais nunca deram o histórico clínico da filha são os principais interessados há uma criança para ser encontrada o que é que iriam esconder? eu não conheço o histórico clínico não sei o que é que iriam esconder e quando no âmbito da carta ao revogatório se pede formalmente o histórico clínico daquela criança as autoridades judiciais de Magdalena disseram que não ninguém acede ao histórico clínico portanto mais um problema para a investigação e portanto é investigar ser resolvido e é resolvido facilmente é os pais falar e voltamos ao mesmo é falar mas se os pais não quiserem falar? qual é o interesse que têm em não falar? mas qual é o interesse os pais dizem que não tem nada a ver não são responsáveis pelo desaparecimento nunca chegou a perceber isso porque é que eles não tinham interesse em falar a verdade como o doutor diz que eles nunca falaram a verdade eles têm mentido e mantiram naquela altura e repare que isto é importante é importante quando eles dizem nós queremos saber o que é que aconteceu eu só lhes posso dizer nós também queremos saber como é que ela era já agora apenas é só o histórico clínico e depois pode ligar o histórico clínico que se calhar às questões ligadas àquele medicamento Sr. Doutor vamos regressar ao início desta conversa que é 13 anos depois porque este homem alemão o tal suspeito quase perfeito aquelas fotografias que se conhecem e que o Sr. Doutor já na TV mostrou isso e vamos também aqui mostrar que a célebre carrinha que anda a ser mostrada não é a carrinha que o Sr. Doutor a questão não é a carrinha é a mesma carrinha estamos a ver a carrinha que as fotos foram divulgadas pela polícia alemã esta é a carrinha divulgada pela polícia alemã ok esta fotografia esta autocaravana não estava assim quando foi transportada para a Alemanha e se calhar na Alemanha ainda não está assim fisicamente portanto estará como saiu daqui com personalizada de determinada forma vamos ver até as outras imagens em que aparecem em que a carrinha tinha uns bonecos pintados exato a carrinha estava assim quando saiu daqui de Portugal portanto há imagens terão sido tratadas em computador e apagar o que ali estava e qual é o objetivo da polícia alemã olha eu não sei qual o objetivo não sei se é a polícia alemã que fez isso eu não sei quem divulgou as fotografias das outras fotografias sei que elas apareceram apareceram nos jornais não sei quem as divulgou portanto não posso nem acusar ninguém nem por aí fora se calhar tem uma estratégia interessante de checar informação imagino que alguém com aquela imagem inicial onde a carrinha está completamente branca vem dizer que a viu aqui ali e acolá aí se quando o tal suspeito utilizava a autocaravana utilizava personalizada a polícia tem uma forma de afastar a informação esta pessoa está a mentir que nem se refere a isto que é tão evidente essa pode ser uma questão checar a informação a outra questão é que efetivamente a autocaravana estava assim quando andava estava sem pinturas digamos assim estaria sem estar pintada quando andava na posse desse suspeito ok? mas quem é que lhe disse? ele não foi encontrado na autocaravana quem é que lhe disse? quem é que disse? à polícia que isso era assim a outra questão é que esta autocaravana pintada como saiu daqui com os bonecos com esta originalidade com os poemas e tudo mais não passava despercebida em lado nenhum nem na Praia da Luz nem na Praia de Sardes nem na Praia de Vila Real de Santa Antónia fosse onde fosse portanto esta que devia ser a imagem divulgada deveria também ser a imagem divulgada porque nós quando temos algo para que as pessoas reconheçam ou temos a certeza numa coisa e voltamos à primeira questão logo é assim eu quero checar a informação não ponho isto vamos ver o que é que vem a dizer e aí consigo checar a informação ou então tenho dúvidas tenho dúvidas a única coisa que tenho que fazer é depor neste caso era colocar a fotografia sem as figuras e a fotografia com figuras entendo? e aí estamos a ser corretos e sérios e existia uma autocaravana que poderia estar assim ou assim e perguntar às pessoas então qual é que vocês viram? e em que circunstâncias é que viram? essa era uma das circunstâncias a outra questão prende-se com a imagem do próprio prende-se com a imagem e é a primeira vez que vou falar nisto que é esta é a imagem que está a ser divulgada é essa e o outro lado esta é uma imagem que está a ser divulgada é uma imagem que está a ser divulgada e esta também portanto o que está fala-se fala-se muito de que mostram-se imagens de um suspeito e fala-se muito de um suspeito e por aí afora e aqui voltamos à questão da investigação ser séria eu não posso mostrar sequer que alguém reconheça alguém por uma imagem não posso mostrar a imagem de passado uns anos daquela pessoa as pessoas mudam eu mudei nestes últimos 13 anos e as pessoas mudam e mostrar imagens com 43 anos de idade não é a mesma coisa que mostrar a imagem com 30 anos de idade portanto estas são as imagens de hoje? sim estas são imagens anos depois daquilo acontecer esta será mais próxima que ela algum tempo depois não é a imagem da época porque a imagem da época e repare a imagem da época em 2006 que é o ano mais próximo do acontecimento ele tinha outra imagem era assim que ele era esta é a pessoa que dizem que é o tal pedófilo que é parece estar diferente relativamente das outras fotografias e aqui está mais próximo do acontecimento em que se diz que ele intervém e outra questão eu há pouco falei-lhe na história do cabelo que tanto os irlandeses como Jane Tanner falam um cabelo curto apesar dela dizer que é um cabelo escuro os irlandeses dizem que é um cabelo desta cor um cabelo acastanhado e dizem curto então coincide coincidia em 2006 mais ou menos curto só que em 2007 há pessoas que afirmam que a figura dele não é com cabelo curto ele pareceria parecia um hippie e usava cabelo comprido pelas costas cabelo comprido pelas costas e recorrendo mostrando as duas imagens e recorrendo a um simples programa de computador em que se põe cabelo comprido pelas costas a imagem aquilo é 2006 é montado com o photoshop exatamente e para as pessoas serem esclarecidas e aquilo é a imagem que dizem que ele tinha na altura em 2007 não tinha cabelo curto tinha cabelo comprido pelos ombros e o que se pergunta e esse depoimento das pessoas que dizem que ele na altura tinha cabelo comprido é daquela altura da investigação? não pouco importa isso há testemunhos que afirmam isso há testemunhos não, não, não pouco importa de onde é quem é que o testemunha as polícias sabem que ele tinha cabelo comprido e o que se pergunta é porque é que se permite imagens e retratos robôs impossíveis de realizar até estão a divulgar imagens de encontro àquilo que irem de encontro àquilo que diz o cabelo curto e de encontro é um indivíduo que é parecido que é isso não, essa senhora depois é retirada eles retiraram é de encontro a cotiza dos irlandeses que é cabelo curto eles dizem que é cabelo curto mas como eles dizem garantem era 80, 90% que é o pai os ingleses a polícia inglesa diz que é parecido com o Gerald McCann eu pergunto-se aquele indivíduo está ali com o cabelo comprido se é a pessoa que foi vista por avistada pelos irlandeses ou se há algumas parecidas com o senhor Gerald McCann e isto está aqui nunca ninguém viu um lado nenhum mas o senhor aquilo que se sabe hoje deste cidadão alemão era o que se sabia na altura em 2007 ou não? não, completamente diferente uma coisa é nós termos uma listagem de pessoas ligadas com delitos sexuais e uma coisa muito genérica e outra coisa é ter informações de que terá praticado o turismo tal foi condenado pelo turismo tal está detido terá feito uma conversação por chat e que disse que sabia o que é que tinha acontecido à mesa não sei quantos anos depois isso é tudo diferente é diferente de termos um nome mais um nome no meio de 100 e não sei quantos nomes a diferença está aí uma coisa é se nós soubéssemos isto de coisa que se está a saber teríamos que averiguar-se sobre o indivíduo olha por exemplo uma coisa que a turista deveria fazer este nome apareceu na altura não terá aparecido contaram-me que terá aparecido uma listagem onde estão mais cento e tal nomes e que um colega foi-lhe bater à porta e que ele não estava e pronto e que relatou isso terá relatado isso não há diz ah mas ocorreu lá uma violação de uma mulher adulta em 2005 mas isso não era do conhecimento da polícia judiciária na altura e também a violação da mulher adulta não é a mesma coisa como um desaparecimento de uma criança agora há há coisas que deveriam ter sido feitas nisto por exemplo na altura se nós tivéssemos sabido do que se sabe agora portanto isto quase nem vale a pena falar de coisas que poderiam ter sido feitas olha por exemplo ele entrou lá numa casa qual foi o modo desoperante mas hoje que se sabe o que é que se devia fazer hoje o que é que se devia fazer hoje hoje é voltar ao ponto da investigação onde ela estava em setembro de 2007 com o alemão ou sem o alemão com o alemão ou sem o alemão e agora com o alemão acabei-me de dizer um pormenor o modo desoperante como é que entrou na casa e voltamos àquela questão como é que entraram naquele apartamento qual é o modo desoperante um indivíduo que anda com um furto diz que ele ia para praticar um furto e depois estará violado a senhora portanto isso é um processo não conheço nunca vi o processo qual foi o modo desoperante uma coisa outra coisa aí há um auto caravana pode ter acontecido pode não ter acontecido vamos ver o algarve é percorrido longitudinalmente por uma via uma secudo a via do infante é saber se este indivíduo alguma vez pagou alguma portagem com aquela viatura se há algum processo de demora já se passaram anos pode ele nunca ter pago por exemplo a passagem das portagens pode haver qualquer coisa que ali esteja e pode haver pode haver estamos a ver é assim você tem elementos tem dados tem matrículas tem isto tem aquilo então tem que ver de onde é que eu posso ir buscar a informação ah mas já se passaram 13 anos mas pode pode de qualquer razão até eu posso colocar ali sim é isso que eu gostava de lhe perguntar 13 anos depois os vestígios os relatos as pistas ainda são credíveis invalidadas 13 anos depois quer dizer estamos a trabalhar sobre coisas repara há duas coisas diferentes uma coisa é aquilo que está no processo já lá está eu tinha um procurador um grande procurador deste país um procurador da República que dizia o que não está no processo não está no mundo mas o que está no processo está no mundo e do mundo não sai está ali e há ali coisas testemunhos resultados dizemos laboratoriais em recolhas de vestígios hemáticos biológicos cabelos e outros em três sítios dentro do apartamento dentro do carro alugado por eles meses depois e na rua onde alguém se terá ferido com uma garrafa seja de cerveja seja do que for e que não sabemos quem foi e que estava perto do apartamento e que é importante saber se aquilo foi um acontecimento ali os alemães querem hoje fazer a investigação mas deixe-me só terminar isto é uma coisa estes são os depoimentos outros são os depoimentos 13 anos depois quando se lança a caça às bruxas quando se lança um homem seja ele quem for se calhar até era isto que ele merecia que pelo pelo perfil que nos é apresentado que é uma pessoa que ninguém gosta nem ninguém pode defender e é aquilo que vem-se dizer depois eu ouvi ouvi umas declarações ali umas declarações de um seleno alemão que diz que ele contou ou que se gabou que aquela autocaravana levava 50 quilos de podia levar 50 quilos de droga canábis seja o que for e até crianças eu fico-me pelo 50 quilos canábis um traficante como se diz que ele era ou que foi traficante de droga só confessa alguém que digamos a capacidade de transporte e o que faz se souber para o outro lado tem outro traficante e está interessado num negócio e não me parece que seja o caso portanto há depois de depois de largarem isto é uma técnica que está a ser utilizada e que foi utilizada já outras vezes lança-se o nome toda a gente vem dizer mal do homem dá-lhe em cima e a partir daí aparecem depoimentos assim depoimentos assados isto é aquela velha história quando alguém está mal toda a gente até os cães toda a gente bate o sr. Tô gosta muito de falar da questão de factos e portanto e que a investigação se deve exigir a factos e tem que ser e a partir dos factos só assim é que a investigação e diga-me uma coisa existem factos que podem levar a este homem ou não? neste mesmo não não mas já lhe falei num que pode ajudar de alguma forma é por exemplo conhecer um modus operandi saber qual é o modus operandi se o modus operandi eu tinha um colega eu tinha um colega um grande colega da polícia também que trabalhou na investigação comigo e que com o qual que vai almoçar agora há pouco tempo e que está reformado como eu que ele quando entrámos na polícia agenciária há muitos anos ele dizia eu vou trabalhar para o furto porque o furto é a escola da polícia e de facto assim o é e se alguém ainda não reparou que neste momento era necessário perceber qual é o modus operandi pelo menos que saibam qual é o modus operandi para se perceber se esse modus operandi a operandi se aplica podia ser aplicado no apartamento onde estava a criança porque falhar chegamos à mesma conclusão que entrou por uma porta aberta Sra. Doutor o procurador alemão diz que mantém contactos com a polícia portuguesa mas lamenta que a relação seja tensa o sra. Doutor com a experiência que tem percebe o que é que está aqui em causa o que é que está em causa é assim a polícia alemã os alemães procurador e polícia parece que estão interessados em reexaminar todos os vestígios aquilo que há para que se possa reexaminar mas parece que os querem com eles isto é um perigo é um perigo que é a questão da custódia a guarda garantir a custódia e a guarda do processo não da cadeia de custódia e a polícia judiciária não pode mais uma vez deixar sair seja que for qualquer tipo de material Doutor pergunte-lhe como é que deixaram sair esta carrinha? Essa é outra questão porque é que a deixaram sair que era uma carrinha até onde se guardava já o farrobas e amêndoas era uma carrinha suspeita e deveria ter ficado com o processo a cair em Portugal portanto aí o voto do erro semelhante àquilo de mandar o material para anos antes em 2007 para o reino é um erro da procuradoria que está com o processo a procuradoria não acredito portanto alguém terá que terá se entenderem que terá explicar porquê ou se calhar os alemães tinham outras técnicas a utilizar e pronto e por aí a fora e que poderiam chegar mais longe e não sei quanto agora há que ter cautelas e cuidados nos exames que foram realizados por exemplo a recolha de vestígios dentro do apartamento foi em duas ocasiões primeira ocasião logo no dia 4 onde são encontrados muitos espelos de cães tem a ver com os cães que foram exigidos lá dentro do apartamento de cães de pesteiro que a família pediu a família da criança desaparecida pediu para eles cheirarem lá o local e a partir dali irem à procura portanto houve contaminação do espaço a pedido dos pais da criança foram muitos espelos de cães que foram recolhidos foram recolhidos cabelos foi recolhida a tal amostra de saliva desculpa foi recolhida aquela amostra de saliva que se pensava que era esperma e agora se sabe que é saliva mais leite materno que era um bebê que ali estava foram recolhidos outros vestígios e muitos muitos cabelos muitos cabelos foram enviados para os laboratórios portugueses e para o laboratório de polícia científica e nada de relevante até o momento foi encontrado repare a polícia judiciária já terá solicitado uma amostra do cabelo deste indivíduo uma amostra do ADN ou aceder ao ADN para saber junto de se existe ou não existe ADN do indivíduo do indivíduo agora é isso que compete à polícia judiciária a fazer é pegar na investigação ah ele é então vamos cá ver se nós temos não temos e não é mandar tudo seja para o Reino Unido ou seja para a Alemanha porque não sabemos no entretanto o que é que vai acontecer não sei se me entendem não sabemos o que é que vai acontecer que há tanto ênfase tanto interesse em terminar com uma investigação nós temos de ter a certeza que aquilo está ali foi recolhido naquela data em 2007 e nada mais e nada mais esta investigação uma vez vai ser concluída ou não? olha eu tenho muitas dúvidas como disse há um colega meu que diz que sim eu tenho muitas dúvidas eu acredito que é que disseram que vai que a própria polícia judiciária tem novidades que podem surgir em breve não sei não sei eu sei que a polícia judiciária realizou um excelente trabalho na altura empenhou na altura e continuou a empenhar do melhor que a polícia judiciária tem em termos profissionais deu o melhor de si e sei que tem capacidade para sozinhos sozinhos resolverem o caso portanto não precisamos do gelo mais nem dos ingleses não tenho dúvidas nem mais quanto a isso Sr. Doutor vai lançar um livro mais algum livro sobre este caso? eu tenho um livro que está a ser escrito devagarinho acontecimento acontecimento e tenho que ir arriscando alguns pedófilos que eles vão aparecer porque torna-se maçudo e não sei talvez termine-o agora ou termine-o para o ano vamos ver é uma mistura da investigação e quase da autobiografia uma coisa assim da minha vida durante este tempo Sr. Doutor muito obrigado por estes conhecimentos que trouxe ao Jornal do Centro Gonçalo Amaral o antigo coordenador da Polícia Judiciária em Portimão que coordenou a investigação do caso Médio e 13 anos depois surgem novas notícias que envolvem um alegado pedófilo alemão disto também se falou aqui e de muito mais Gonçalo Amaral natural de Torredeita aqui em declarações exclusivas ao Jornal do Centro o Jornal do Centro de Tentro